Gente, oito horas da noite. Escuta só. Ah, não dá mais para escutar a igreja. Oito horas da noite, dez graus. O dia estava muito lindo, olha só as montanhas atrás de mim. Que lindo. Nesse vídeo, a gente, a F.E.U., ela infelizmente não está junto, mas a gente gostaria muito de agradecer a todos vocês. Porque hoje, nós chegamos a 60 mil inscritos. E isso com a ajuda de vocês, porque vocês compartilham os vídeos, vocês falam sobre os vídeos, e vocês passam por amigos, famílias, etc. E por isso, o nosso canal está crescendo muito ultimamente. Então, gente, muito obrigado, valeu mesmo. E vamos ao próximo vídeo. O próximo vídeo de hoje trata de um assunto meio pesado, eu acho. que tem muito a ver com a nossa atual situação, na qual a gente se encontra. E isso já vem vindo há mais tempo, só que agora acelerou, e eu acredito que seja o momento de entrar uma nova medida grave para o povo alemão, para o povo europeu e talvez para o povo do mundo. Eu estou falando de uma vacina obrigatória contra sarampo. Então, vocês vão dizer, não, vacina contra sarampo já tem, mas deixa eu falar, porque essa vacina, que está sendo agora, esse ano, a partir desse ano, obrigatório, abriu a porta para a atual doença que nós estamos tendo, para ela também, futuramente, pode ser, a vacina pode ser obrigatória, ou até forçada, gente. E sobre isso eu quero falar nesse vídeo, e por isso eu estou começando com a vacina do sarampo, que, ano passado, em julho, foi aprovada uma nova lei que vai obrigar certas pessoas, em certas profissões, a obrigar de tomar uma vacina contra sarampo. Pessoas que trabalham nos setores de saúde, como hospitais, consultaria médica, dentistas, e professores, educadores no jardim de infância, tags, muitas mães que cuidam de outros filhos, de outras pessoas, né? E pessoas em alojamento de asilos. Tá, gente? Agora, por que essa nova lei? Essa foi uma das primeiras perguntas que surgiram, né? Porque, afinal, essa vacina contra sarampo já existe há muitas décadas. Em 1974, o governo recomendou para as pessoas se vacinarem. Só agora, esse ano, agora é março, primeiro de março, o governo colocou uma lei obrigando as pessoas se vacinarem. Vocês podem ver essa diferença? Porque entre 1970 até hoje, o sarampo, as infecções de sarampo, diminuíram um monte, gente. Só pela recomendação. Mas uma lei, o que é que ela faz? Ela obriga a gente e faz com que a gente tenha que fazer coisas que a gente talvez não queira. Né? Então, eu acho isso muito interessante. Por que que já não colocar em 1970? Não, justamente agora. Né? estão tentando tirar os nossos, todos os nossos direitos, gente. Né? E essa vacina é para as pessoas que nasceram depois de 1970. Quem nasceu antes, como eu, por exemplo, não é obrigado a se vacinar. também não trabalha nesses setores, né? Servo isso. E, além disso, o governo acha que pessoas que nasceram antes de 1970 provavelmente já se infeccionaram e têm uma certa imunidade. Né? Agora, por que que surgiu? Para nós, na mídia, passou há 3, 4 anos atrás, ah, de repente, começaram muito mais pessoas se infeccionarem com sarampo, morreu gente, teve bastante caso no, no, bastante caso, tinha caso na televisão onde o pessoal foi perseguido e as pessoas simplesmente disseram, não, o meu filho não é para ser vacinado. Aí, então, tinha, sei lá, numa escola, numa série, sei lá, 2, 3, 4 crianças com sarampo e aí já a mídia fez uma bolha disso, né? Tudo bem, os pais não queriam deixar os filhos em casa para curarem. Eu não vi problema nenhum, né? Mas, aí nós temos uma organização mundial que é muito esperta, sobre a qual eu já fiz um vídeo, a VHO, Organização Mundial de Saúde, que aproveitou também esse momento de alertar o pessoal no mundo todo, principalmente na Europa, de começar a obrigar as pessoas a se vacinar em conta sarampo. Por que os casos aumentaram, explodiram? Já vou falar para vocês o que é que explodiu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Olha, na Alemanha, em 2019, nós tínhamos 514 infectados. Desses, desses, 514 infectados, morreu apenas uma pessoa, gente, uma. E vamos dizer que por isso nós temos uma nova lei que obriga as pessoas em certas profissões, obriga crianças que vão aqui, ao jardim de infância, sendo vacinados? Gente, o que é isso? O que eles falam para a gente é o seguinte, quem tiver com o sarampo? O sarampo pode causar sérios problemas. Aí tá, eu olhei, me informei e vi que pode haver uma inflação do ouvido médio. 7 a 9% das pessoas infectadas podem ter uma inflamação. Outra coisa, 8% das pessoas podem ter diarreia. Nesse momento não acho nada assim de diarreia, também tenho assim, posso ter e inflamação de ouvido também. Outra coisa, pode também acontecer uma pneumonia, mas 1 a 6% das pessoas infectadas chegam a ter uma pneumonia. outra coisa, em pouquíssimos casos pode acontecer uma encefalite. Pouquíssimos casos, isso quer dizer 0,1% das pessoas, entre mil pessoas, uma pode ter. tá, gente? Agora, comparando na Alemanha, por ano, se calcula que pelas vacinas tomadas morrem 500 pessoas, tá, e mais de 6 mil pessoas saiam dessas vacinas com problemas graves, tá, gente? Então, a gente também tem que ver esse lado, né? Agora, interessante, porque essa VHO, Organização Mundial de Saúde, ela alertou e chamou de novo a atenção e, olha, vamos lá, vamos vacinar todo mundo, tá? Pois é, gente, então, pode até chegar a esse ponto, se você fica doente e não pode comprovar que você foi vacinado pelo sarampo, que você tem uma imunidade, eles podem até negar de te pegar, nós já chegamos a esse ponto, então, essa obrigação é muito forte, né? E outra coisa agora, deixa eu ver passar as bicicletas ali, e olha, e isso, quando você quer trabalhar como enfermeira, etc., você tem que comprovar pela lei, agora, que você foi vacinado, vacinado duas vezes, tá? Você tem que trazer uma carteira de vacinação onde está tudo ali, ou você tem que ter um atestado médico, ou um atestado de um instituto do governo, que mostra e fala que você tem uma imunidade ou foi vacinado, tá? Imunidade, a gente pode comprovar com um teste de sangue, por exemplo, né? é isso. E isso, agora, já vou falar pra vocês, tem outra coisa envolvendo ainda, porque nesse momento no qual a gente está passando, o governo está tentando instalar uma nova lei, gente. E agora, no dia 15 de maio, eles vão discutir de colocar, instalar uma nova lei de provavelmente obrigar as pessoas a se vacinar enquanto a nova doença. Ainda não existe vacinação, mas já estão fazendo o caminho direitinho. E vocês sabem que na Europa nós já temos um país Adena Marca que aprovou em março uma lei onde pode forçar as pessoas tomarem a vacina contra a atual doença. Tomar uma vacina forçada com ajuda militar ou com segurança privada. Então, a esse ponto nós já chegamos. Então, eu acho muito grave esse momento no qual a gente está se encontrando. Estão querendo tirar cada vez mais os nossos direitos e me sinto um pouco sentindo uma pressão muito forte em cima da gente, do povo. E por isso, semana passada, eu fiz um vídeo mostrando para vocês que a gente, a minha família, um par da minha família, amigos, etc., a gente se juntou no meio da cidade e fez um protesto contra justamente os nossos direitos que foram simplesmente cortados. E ontem, nós vamos fazer isso toda semana, ontem também a gente se reuniu, já teve mais gente. E isso é um movimento que está acontecendo na Alemanha toda nesse momento. Sempre aos sábados, 15 e 30, aconteceu agora em Stuttgart, Berlim, Hamburgo, Munique, Ravensburg e muitas outras cidades. Tá, gente? Quem estiver aqui na Alemanha, tiver interesse ou interessado, vão nas praças, vão se informar e vão protestar. Por quê? Vocês que vivem aqui, vocês também têm esse direito de ir para a rua, poder fazer protesto, etc. Então, peço a todos vocês de ir junto com a gente e fazer com que o governo não vai instalar essa nova lei que vai obrigar a gente a tomar uma vacina contra essa atual doença. que eu não acho justo, porque todos os dados que a gente juntou em conta, muitos especialistas, virólogos, que não são apresentados nas mídias oficiais, falam que essa historias é um absurdo para a gente. Então, para vocês, desejo tudo de bom, que bom que vocês estão assistindo o vídeo até no final para ver em que momento difícil nós todos aqui na Alemanha, na Europa e provavelmente no mundo todo, a gente está se encontrando. E olha, parece assim uma corda que vai ao redor do pescoço e cada vez fica mais apertando e está tirando o ar da gente para a gente poder respirar normalmente. Essa é a minha impressão que eu tenho. Essa é a impressão que eu tenho quando eu leio muitos dos seus comentários e que muitos de vocês concordam com a minha opinião. Uns e outros não. Tudo bem. Outros, infelizmente, hoje, quer dizer, no vídeo de ontem, de novo, alguém me chamou de nazista. Não entendi porquê, porque eu só mostrei os dados do Brasil para vocês, pedi a opinião de vocês, mais nada. Me chamou de nazista. Para mim, olha, me faz o favor, não assista mais os meus vídeos, é melhor para nós dois. você não precisa escrever um comentário desse. Eu não preciso responder e nem, sabe, eu também não entendo por que escreve uma coisa assim. É, né? Mas tem que ser, o alemão é nazista, né? Se ele abre a boca, ele é nazista. Mas quem não quer abrir a mente, nunca vai abrir a mente, né? Tanto faz, se a gente pode falar, mostrar, vamos ficar fechados, Essa mente assim, grudadinha e não, isso aqui, esse alemão é nazista. Olha, faz favor. Gente, muito obrigado por acompanhar o canal, para fazer com que a nossa comunidade, o nosso canal, possa crescer mais ainda e valeu. Até mais. Forte abraço a todos vocês, desejo que o Brasil vá para frente novamente e que tudo dê certo para nós todos. Abração. atenção. Tchau. Tchau.